Ah, 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 ah Joãozinho Santos tá tocando, tá esquentando o clima Levanta a mão geral e vem batendo Paulinha É o meu, é o meu, é o meu, é o meu bondinho que tá passando Ah, 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 ah Somos a tropa que te excita É o meu bondinho que tá passando, passando, passando Os preferidos por elas, os cobiçados por elas O bagulho é muito doido As piranha, as piranha, as piranha, as piranha As piranha fica com nó porque nóis faz gostoso Piranhão tá na área As piranha fica com nó porque nóis faz gostoso Nós que catuca, nós que soca, nós que pode a vida delas Carvão, carvão no bolso Cordão de ouro, de carro novo Quem já me deu quer me dar de novo Somos a tropa que te excita Os preferidos por elas, os cobiçados por elas O bagulho é muito doido As piranha fica com nó porque nóis faz gostoso As piranha fica com nó porque nóis faz gostoso É o meu bondinho que tá passando É o meu bondinho que tá passando Somos a tropa que te excita É o meu bondinho que tá passando, passando, passando Os preferidos por elas, os cobiçados por elas O bagulho é muito doido As piranha, as piranha, as piranha, as piranha As piranha fica com nó porque nóis faz gostoso Piranhão tá na área As piranha fica com nó porque nóis faz gostoso Nós que catuca, nós que soca, nós que pode a vida dela Nós que catuca, nós que soca, nós que pode, 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 pode a vida dela Carvão, carvão no bolso Cordão de ouro, de carro novo Quem já me deu quer me dar de novo Somos a tropa que te excita Os preferidos por elas, os cobiçados por elas O bagulho é muito doido As piranha fica com nó porque nóis faz gostoso As piranha fica com nó porque nóis faz gostoso As piranha fica com nó porque nóis faz gostoso Ah, 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 ah